Fica aqui comigo essa noite, por favor Vai não, amor, vai não, amor Tô com uma saudade de sentir você roubando o cobertor Eu tô Se você quiser eu peço um japa pra nós dois Ou faço um beijão pra hoje Não importa o que vai ter na mesa se o amor é sobremesa Botei pra gelar, não venho pra tomar Mas vou beber seu beijo Hoje eu tô, sei lá, mais apaixonado do que cantor sertanejo É o amor que veio como um tiro certo e me acertou A culpa é do seu beijo que me viciou E me deixou assim tão dependente de você É o amor que veio como um tiro certo e me acertou A culpa é do seu beijo que me viciou E a cada dia aumenta mais o meu querer Eu não vou negar que sou louco Se você quiser eu peço um japa pra nós dois Ou faço um beijão pra hoje Não importa o que vai ter na mesa se o amor é sobremesa É o amor que veio como um tiro certo e me acertou A culpa é do seu beijo que me viciou E me deixou assim tão dependente de você É o amor que veio como um tiro certo e me acertou A culpa é do seu beijo que me viciou E a cada dia aumenta mais o meu querer É o amor que veio como um tiro certo e me acertou É o amor que veio como um tiro certo e me acertou A culpa é do seu beijo que me viciou E me deixou assim tão dependente de você É o amor que veio como um tiro certo e me acertou A culpa é do seu beijo que me viciou E a cada dia aumenta mais o meu querer Não vou negar que sou louco por você Ferrugem! Que que é isso menino?